Oi Lua, entra logo que a gente está indo, não bate o portão, não bate o portão. Vamos entrando na casa da Taffney, vamos dançar Lua. Não, vamos sentar aí e vamos conversar. Tá. Dira para a cadeira aqui, vamos sentar aí. E aí, beleza? Prazer, eu sou Lua. Esse grau passando é um panda. Ó o panda! Creu, creu, creu. E esse que comeu panda. E aí, galera, como é que está? Oi! Nós somos Lua e Jéssica. Somos novo. E a gente pinoa várias cervejas. Várias. E de hoje? Hoje é dia. Hoje é Páscoa! Feliz Páscoa também! Feliz Páscoa, tudo de bom, te amo também. Tudo de bom pra você. Tudo de bom pra você também. E pra você também, Feliz Páscoa e tudo de bom. Feliz Páscoa, tudo de bom. Agora eu não sei muito o que falar. Eu tô bêbada. Eu também não sei. Cadê um parente? Eu tô bêbada. Bêbada. Só ele. Olha aí! A Gê, a Atáfina tá perdida por lá. A Atáfina, a gente fugiu dela. É, ela não sabe o que nós estamos. E a tia da Atáfina achou que a Lua tava tendo a Atáfina comigo. Ah, isso daí mesmo. É? E ela não sabe que a gente é best. Mas é o melhor amigo. Melhor amigo. É assim, ó. Agora ninguém vai ver. Todo mundo tá vendo. Eu, pelo menos. O negócio é o seguinte. Eu tô tonto. Ah, eu não tô tonto ainda, mas tudo bem. Eu não tô tonto. Não tô tonto. Tu é tonta. A Jéssica tem orelha grande. Eu tenho orelha grande. Eu tenho orelha grande. Que vai igual. Vai igual, Matos. Matos, Matos, Matos. Matos, eu tô com vontade de vomitar, minha avó com vontade de vomitar. Que merda. Jéssica, minha mãe te ama. Ah, eu amo tua mãe. Jéssica, eu amo tua mãe. Dois. E eu sei que tua mãe me ama. Minha mãe te ama. Eu sei disso. Mas, mãe. Teu pai também te ama. Teu pai também me ama. Meu pai não vai te vomitar, Luan. O banheiro é lá? E se eu vomitar na grama. Tu vai apanhar? Vai vomitar no banheiro? Não, dê bola. Jéssica está vindo. O Luan está vindo. Vamos no banheiro, Jéssica? Vamos. Stop, drogas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.